Aqui em Xangai, no Umbanda, a estátua do líder aqui do Mao Tse Tung, aqui no Umbanda. Aqui é a parte central da Xangai Antiga, lá naquela torre do relógio lá, é o Fandegang. E aqui no fim dessa rua aqui, é a Nanjing Street. E do lado de lá, a Oriental Pier Tower, e aquele prédio novo que é o maior aqui de Xangai, e aquele é o Financial Center, que é o segundo maior, que era o maior aqui.